Começa a zero hora do próximo domingo, horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O objetivo é economizar energia durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos. Este ano, os relógios devem ser adiantados em uma hora em dez estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Com isso, a gente tem uma... se evita um investimento em geração e transmissão, que iria para a tarifa. Então, eu tenho uma economia e eu deixo também de despachar usinas térmicas, também reduzindo o custo da geração de energia. Em termos de geração, a evitada é em torno de 400 milhões e, em termos de investimento, 4,6 bilhões de reais. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro. Este ano, Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial.